Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, as vezes você acorda inspirado, as vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar porque você tá no seu melhor dia É isso que a gente separou hoje pra vocês aqui Rimas de quando os MCs estão no seu melhor dia Desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão Muito obrigado mesmo de verdade E se você quiser receber um salve também Deixa o seu nome aqui no comentário Que todo vídeo a gente separa três nomes E um dos vídeos pode ser você, beleza? Muito obrigado aí, satisfação, bora de novo Eu gostei Oh, oh Ei, ei Cante, vem e te tetona Eu vou ter que matar a ghost man Ou melhor a ghost mona Já era, você tá alegado que em mim eu aposto Você é a ghost mana Mas seu rap eu não gosto Você não gosta Mas aí eu mando sem caô Não gostar do meu som? Cante, perguntou O bagulho lá foi bom Deixa eu te falar Não perdi a sua opinião Pode se retirar Demorou, pode ir pra Presta atenção garota Que eu vou te matar Aí já era Eu faço uma presa Repete isso de novo Que eu vou te apresentar O MC César Deixa eu te falar Como MC César Eu vou ter que explanar O bagulho é fazer o R.A.P. Não conheço o César E não conhecer a você Tudo bem Tá de brincadeira Hoje vai conhecer Só que da pior maneira A batida é o flow Ele é jardim Eu vou casar do fim Tu pode ter nenhuma perna Tu não vai ganhar de mim Você é fraco Vou ter que te ganhar Sentado Falou que eu sou fraco Você é mais fraco Vou ter que te ganhar Deitado Ai, mano, agora você treme Aqui é fogo de favela 150 BPM Vai adiante Eu sou mais Sabe que você não tá bem Digo eu sempre Pequeno e baixinho Fortinho Tomou em Protein Eu não vou te falar Em Palmeiras Você é Corinthians De longe da Vila Churrasco de Gamba Não é, de Gamba Eu sou Corinthians É, Barcelona Você rebolando assim Em Miciloma Eu não lembro Você não pode pá Quando você tava louro Era o Pablo Vittar E você é assim Eu vim pra te falar Por favor Troca o beat Boa em um track Só assim Pra ele ganhar Enquanto eu sou avião Datão no máximo Sem avião No seu caminho Várias opções Desde perder Eu tiro o beat Acabo a batalha Pra ele achar Que ele é melhor que eu Vai chegar onde eu tô hoje Porque tem muito ainda pra correr Tem muito pra correr Na disciplina Não precisa acabar Batalha Eu provo O que é que é Na minha cima Eu não preciso Prova pra entender Que eu sou melhor que você O tamanho do boot Desse pivete O boot é tão grande Que ele peteca Uma bola de macete Olha só a bochecha Sem simpatia O Salvador Não parece um jacarinha Ele ensina o dia Que precisa de ajuda Que o Big Mike é ideologia Na minha frente Ele muda Aê Cê sabe que já repara O boot é grande mesmo Cê vai ver na sua cara Eu vou ver na minha cara Sabe que sua rima Agora não se compara Eu vou rimando na humildade Gasta essa ideologia Isso é versatilidade Versatilidade Coisa que você não tem Tô portando Versace Só que tido o trem Enquanto isso mano Eu tô matando o Mike Com meu pé de prancha Só pra surfar no seu hype Só pra surfar no meu hype Só que eu vou rimar O boot é pra surfar no hype Esse que é o pique Não vai surfar no hype Cê vai cair igual o Titanic Aê Minha moral Tá no cardápio Você que abre os braços Para o dicapio Titanic é fungão Eu vou no meu caminho Quanto isso eu sou músico Tô bem calminho Aê Meu pé é grande Como se fosse a canoa Cê achou que o patrocínio Da Tsunami era a cor Falou que é a cor Só que é a risa Faça a improvisação Cê liga pra caspa Pra cabeça Seu cuzão Enquanto cê tá na cabeça Eu tô no coração Aê 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 Parceiro Se diga Como proceder Me tirando do cara E não adianta Chorar Chapa Você vai perder Oô Porque ça é trouxa E não manja Do seu improvisado Assim que é E tá ligado Nós te alucina Porque meu rap Chapa É pique de a sina E assim que é Eu sigo meu caminho Entende a referência Eu vou ganhar Do Tiagouinho E assim . 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 De história e de nacional No nacional você tá peredo Você atende o Tom Neonim Ganhar do crack é fácil Difícil eu ganho a de um Rodei 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 Eu é que sem descalque Girando o CCB Eu sei que só lá do crack Falar do crack na batalha Eu não achei muito da hora Eu sei o que tá um César Se não é o Cris e o Chora Que é que o César Que é que o César Que é o César Que é o César Tem coisas demais e como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que você acha que você tem É o que te ensinei a rima Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito quinto aqui no versado Mas com certeza sabe meu meu mano Não tem nenhum problema eu chegar agora e vim na final te peitando É, é, não tem problema mas meu aliado E quando eu parei eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado, o mais invejado, o injustiçado Agora que eu voltei Legal, 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 legal Legal, legal, legal Deixa eu falar um bagulho e eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado Não tá lembrado É que todo mundo que é de fora, lá fora sempre é gravado O que você me fazia? O que você já corre em perigo Me botando a trocação Isso é franca e francamente, mano Você não aguenta comigo Não tá aqui, não é fácil Vai ficar tranquilão Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vi nessa casa Que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora não é bem tranquilo Porque não chega e destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura ela é toda nossa O que é isso? 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 O que é isso?